Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Analia e no vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas comprinhas de farmácia. Assiste aí, comenta e se inscreva para você acompanhar. Assiste o vídeo que você vai ver o que eu estou fazendo no meu cabelo. Tá bom? Ele está assim hoje pesado porque está com óleo de coco, tá? Estou fazendo uma mectação com óleo de coco e lá no vídeo eu explico melhor para vocês o que eu faço com o meu cabelo, tá bom? Conto com vocês, aproveita e já se inscreve aí, comenta, passa as experiências de vocês para mim e curte aí também o vídeo para me ajudar muito, tá bom? Muito obrigada e até já! Bem pessoal, voltei aqui. Então, aqui está as minhas comprinhas de farmácia. Vou mostrar primeiro o produto que eu uso no meu cabelo que é o Enê. Eu uso pelúcia médio, tá? Em bisnaga. Eu já tenho uns quatro meses que eu uso. Estou gostando muito, não me arrependi. E ouvi algumas pessoas dizerem que eu era louca por usar isso aqui no meu cabelo. Mas meu cabelo está agradecendo e é uma pena não ter usado isso aqui antes. Até porque eu conhecia, mas nunca tive interesse em usar. E se eu soubesse, eu teria usado muito porque meu cabelo é crespo, é muito volumoso, eu tenho muito cabelo e ele baixou bastante o volume do meu cabelo e eu estou gostando, tá? Eu também estou aplicando isso aqui no cabelo da minha prima e em breve eu farei um vídeo mostrando em fotos o antes, durante e depois. Ela já está na sétima aplicação e quando ela atingir o liso desejado dela, eu vou postar um vídeo para vocês, para vocês irem e comparar a evolução do produto no cabelo dela. Para vocês ver a diferença, tá bom? Ele me custou R$ 9,95 cada. Eu comprei para repor meu estoque porque eu tinha só mais quatro e eu tenho medo de acabar. Então, eu sempre gosto de deixar alguns de reserva, tá bom? Outra coisa que eu comprei foi o óleo de coco extra virgem. Para cabelo, gente, tem que ser extra virgem, tá? Eu já abri, gente, já usei, tá? Ele vem assim, pastoso, né? E eu tirei um pouquinho e coloquei numa vaselinha, coloquei, derreti no micro-ondas e passei no cabelo seco, tá bom? Então, hoje eu vou dormir com ele no cabelo e amanhã eu vou lavar. Vou experimentar dormir com óleo de coco no cabelo. Antes eu usava, mas era assim, eu passava, ficava umas duas horas e depois eu lavava. Hoje eu resolvi ficar mais tempo. Enfim, outra coisa que eu comprei foi o... Para repor também porque tinha acabado. A maioria desses cremes que eu comprei já tinha acabado e como eu gostei, eu comprei de novo. Que esse aqui é o Scala Brasil Manga e Castanha do Pará. Ele é hidratação e brilho. Ele é liberado, tá, gente? E para mim, esse é o creme da Scala que o meu cabelo mais gosta. Esse aqui é o de manga. É incrível. Porque quando eu via, eu quase nem comprei ele porque eu pensei assim, manga? Mas eu resolvi comprar para experimentar. Então, esse aqui já vai ser o meu segundo pote. Maravilhoso. Eu uso ele para hidratação, uso para ajudar a retirar o ENE, uso para retirar óleo de coco, uso como creme de pentear, uso como condicionador, uso para lavar o cabelo. Quando eu quero só lavar o cabelo sem shampoo, eu uso também. E assim, todos os cremes da Scala que são liberados, eu uso para lavar o cabelo também. Tá bom? O outro que eu comprei para repor, mas esse aqui eu não vou nem dizer que eu gostei. É porque eu não tive a oportunidade de saber se eu ia gostar dele ou não. Eu tinha. Eu tinha usado uma vezinha só, até para retirar o ENE. Mas aí, eu doei para uma pessoa, tá, gente? Estava precisando, eu doei. Aí, eu comprei agora esse outro para ver como ele reage no meu cabelo, para experimentar. Um outro que eu comprei também, que meu cabelo gosta muito, é o segundo que o meu cabelo mais gosta, é o de babosa. Ele é hidronutrição, tá? Ele tem aloe vera, manteiga de carité e depantenol. Ele é hidratação, tá, gente? Aqui fala hidronutritivo. O meu cabelo, ele age como uma hidratação. Como creme de pentear também, ele é maravilhoso. Meu cabelo gosta demais. E outro que eu comprei da Scala, para experimentar, porque eu não conhecia, foi esse aqui. O Divinamente Macio Banho de Cristal. Teve uma pessoa que disse que esse creme é muito bom, então eu resolvi comprar para experimentar. Vamos ver. Todos eles me custaram R$ 7,80. Em outra farmácia que eu gosto de comprar, ele custa R$ 7,50. Só que não tinha esses que eu estava querendo. Tinha os outros, mas não tinha esses. Então, fui nessa outra, comprei de R$ 7,80. Aí eu comprei também o shampoo e o condicionador da Scala, amido de milho. Para experimentar também. O shampoo foi R$ 6,95. E o condicionador R$ 7,95. Tá bom? E para finalizar, não foi coisa de cabelo, mas de pele. Mas como é a comprinha de farmácia do dia. Foi esse creme hidratante da Nutridermi, manteiga de carité, para pele ressecada. Diz que ele tem uma hidratação profunda. E eu vou experimentar. Ele foi bem baratinho. Ele tem um cheirinho muito agradável. Não vai brigar com o perfume. Então, eu vou experimentar. Então, foram essas as minhas comprinhas. Me fala aí quais os cremes que vocês gostam de usar. Qual o seu Scala preferido. O meu cabelo ama as coisas da Scala. Eu tenho outros cremes. Mas ele... Meu cabelo ama, ama demais, demais, demais. Mesmo esses cremes da Scala. Então, me conta aí qual você mais gosta. Tá bom? Conto com vocês. Muito obrigada por assistir e até a próxima.